O X-Race lançou vídeo novo, eu não vou assistir. É, parece. Vários de moto, episódio 41. Bora que bora. Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Pra você que quer aparecer aqui no X-Race, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie seu vídeo. Eu espero seu vídeo aqui. Um abraço. Meu sonho é ter uma barba igual essa, cara. Na moral, um dia eu vou chegar lá. A minha barba, por enquanto, é só... Só aquele espelho de saco falhado, mano. É foda. Edu, parece o Vlad, mano. Caralho, né que parece, mano? Aviso, o vídeo é ser guia de quem é educativo. Ele é aviso de sempre. Não seja burra. A ponto de ver esse vídeo e querer repetir o que tá contido nele, tá? É só pra documentar os fatores e mostrar que você não deve fazer isso. Inclusive... Não sei o que ia falar, esqueci. Motoca avista uma blitz da polícia militar. Tá com a viseira abaixada? Abaixei agora. Beleza, maravilha. Vamos pro minoxidil? Sim, é uma boa. Tem que começar a usar mesmo. Tá careca, o médico já falou que não adianta não. Nesse momento, parece que o Motoca vai passar tranquilamente pela blitz, sem ser averiguado. É. Só pra... Ai! Ele ficou tão nervoso. Na verdade, acho que ele não ficou nem nervoso. Ele ficou distraído com os polícias, mano. Olhando o que que tá acontecendo ao redor. Porque a galera é curiosa, né, mano? Vocês estão ligados que às vezes tem acidente na pista e tal? O trânsito não é causado nem pelo acidente em si, mas sim pelos curiosos que vão passando e olhando o que tá acontecendo nos arredores, tá ligado? É mais ou menos isso aí. O cara vai olhando... Bom... Se ele não ia ser abordado, agora ele vai. Se ele não ia ser abordado, agora ele vai. O Edu é o Vlad, beleza, pô. Oi? Ela parou. Ela parou. É normal, né, para aqui? Você deu uma bobeada aí? A justificativa do cara, mano. Ainda, ao invés de virar e falar assim... Tava distraído olhando a Blitz. Caralho, o policial... Ô, o policial cortou ele com elegância, né? Mano, mas foi uma cepada tão elegante que... Então, eu não vi. É por isso que você bateu, você não é habilitado. Eu não tenho. O cara não tem CNH! Então, eu não vi. É por isso que você bateu, você não é habilitado. Eu não tenho. Eu não tenho. É o documento, pessoal, hein? Ah, velho. O cara não tem CNH, velho. Eu tenho habilitação, só o caminho do escritário. Ai, eu tenho habilitação, mas tá vencida. Eu não sei se ela toma multa nesse caso, mas se ela é habilitada e o cara que tá dirigindo não é habilitado, ela tá cometendo um crime de trânsito chamado entregar a direção à pessoa não habilitada, cara. Eu não sei se pelo fato da CNH dela estar vencida, ela ainda assim sofre as penas ou as consequências, mas se você é habilitado e tem uma pessoa não habilitada dirigindo do seu lado, você tá cometendo um crime e uma infração de trânsito, cara. Então ela sofre. Então ela sofre, porque tem o período de... Antigamente era um mês, acho que agora é um ano, né? O período pra você renovar. Por não ser habilitada, a moto foi recolhida ao Patti e eu ainda estou acrescentando pra vocês esse leve detalhe, que nessa história toda quem vai se lascar é a mulher. Já sabe, né? Eita, logo os polícias lá do outro lado. Poxa, que moto é essa que liga sem chave? Eu tô achando estranho que eu falei, ué, por que o cara tá botando a chave na moto? É por comando de voz, é nada. Não? Eu acho que não. Tá gravando, eu acho que não. Olha o tiozão! Tomara que prenda. Não é desejar o mal dos outros, cara. Mas isso é insuportável, cara. Cara, eu até entendo uma pessoa, você gostar de botar sua moto no diretão e fazer barulho, mas você também tem que entender que eu não sou obrigado a ouvir e a gostar disso, tá ligado? Gostei do tiozão, mano. Tomara que prenda. Caralho, tomara que prenda, foi boa. Oh, esse moleque deu sorte que os polícias não repararam a questão da chave. Porque, mano, senão eles iam enquadrar ele mandando ele deitar no chão e tal, porque, velho, eu, como policial, ia imaginar que a moto era roubada. Não é desejando o mal, mas é desejando... Ah, velho. Não é querer o mal do cara, velho. É querer que o cara aprenda, tá ligado? Tá sem as setas de trás? As duas? Legal, ó. O motor que foi mutado por ter empinado a moto, tá sem seta, escapamento esportivo e placa quebrada. Ai. Só a arrancada brusca já é 2.900 contos, se eu não me engano. Estão pelo cantinho, porque essa rua da esquerda deve ser complicada. Vamos dar uma monitoradazinha. Olha o policial aí, canhoto. Calma aí. Pra você entender esse vídeo, vamos voltar no tempo um pouquinho. Lembra daquele vídeo em que o indivíduo pula no esgoto pra fugir da polícia? Ah, sim! Lembramos. Olha que musiquinha boa. Desse daí... Mano, olha aqui. Olha o negócio escuro que sobe, mano, quando o cara cai no bagulho, velho. Leptospirose. Por estarem bem posicionados, esses indivíduos conseguiam avistar os policiais com antecedência, dando chance deles fugirem. Conseguiam. Vai correr pra onde, tiozão? Perdeu, 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 perdeu. Tu perdeu, tu perdeu. Você perdeu, senta. Senta. E pegaram logo o moleque com a bolsa e a sacola na mão, velho. Tu não vai correr. Perdeu. É tu? É tu de novo aqui? Tá com quantos anos? Dezessete. Hã? Dezessete. Dezessete anos. Tu já rodou no tráfico? Já, molecão? Nunca rodou? Não. Tu tá traficando quanto tempo aí? Um mês. Hã? Olha aqui pra mim, eu tô falando contigo. Hã? Um mês. Um mês aqui. Um mês. Passa aí. Tu tá sempre aí, pô. QSL, TKS, copão. No princípio aí, um indivíduo é um menor. Olha o iPhone. É, QSJ, entorpecente. As viaturas já tá pelo PTH. Conduziu mesmo aí a TA de Gil. No dia seguinte, é isso mesmo. No dia seguinte. É o que eu falei pra vocês, mano. Como é que funciona? A polícia trabalha num setor específico e tu conhece o modo operante do bandido. Tu muda a sua forma de trabalhar pra se adaptar ao modo operante dos caras, que é a forma de atuar dos caras, tá ligado? O bandido faz a mesma coisa. O bandido vê que a polícia tá agindo de uma forma e começa a mudar o jeito de agir dele pra se adequar. E aí tu vai se adequando cada vez, tá ligado? Tu vai se trabalhando em cima da forma de trabalhar dos caras, velho. Foi na audiência lá? O que aconteceu? Fui lá, seu velho. Fui lá. Ela mandou retornar. Ela mandou retornar porque tava tendo bagulho de... Foi a minha mãe. Só que ela falou, mano... Bagulho de quê? Ela mandou retornar. Ela mandou retornar porque tava tendo bagulho de... Ah, de... Só que ela falou, mano... Pode esperar lá e ir pra em casa. Fala com a gente que monetiza o vídeo. Que vai chegar lá, o papel patuto vai ter que retornar. Falei, tá bom. Por via das dúvidas aí, vamos cortar então, né? Não é pra mim tá na rua, se eu ficar aqui jogando assim. Mas tá, né? Não devia. Você não devia estar aqui, tá no mesmo lugar onde... Aqui, ó. No mesmo lugar. Peguei você aí nessa p*** vendendo droga, c***. Você tá no mesmo lugar. Não aprende, né, malandro? Não aprende. Tá com 17 anos. Você faz 18 quando? Fevereiro. Quando você ficar de maior e quando você cair lá, você vai ver o que é bom. Você vai ver. Qual que o bagulho funciona, como que é o sistema. Aí tu vai pensar duas vezes em querer voltar pra cá de novo. Adianta o que, né? Fica aí, é preso, sai no mesmo dia. Aí volta pro mesmo lugar, sabe? Que não dá nada. Quando você ficar de maior... O YouTube tá falido? Não tá, não. Quando você ficar de maior, o bagulho é diferente, né, mano? Vai, moleque. Some. Pois é, né, mano? O moleque foi preso em um dia, no outro dia já tava na rua. Menor de idade é foda, né, velho? Cara, é foda. Mas infelizmente no Brasil, menor de idade é o famoso. Não dá nada, velho. Então, por isso que você vê esse monte de menor de idade sendo utilizado pelo tráfico. Tu defende a maioridade penal com 16 anos? Pra tudo, não. Não tem porquê tu ficar penalizando um menor de idade por, sei lá, lesão corporal, uma briga de escola. Imagina um moleque de 14 anos de idade que tá brigando ali na escola ali e vai responder pra uma lesão corporal e não sei o quê e tal, tal, tal. Ou um menor que furtou algum bagulho. Ah, mas vamos supor um menor que é comprovado. Que o moleque pegou uma arma na mão e assaltou alguém. Um crime violento mesmo. O moleque tem consciência do que ele tá fazendo, velho. Tá ligado? Minha opinião. Cada um tem a sua opinião, né? Deixa a sua aí também. Você que tem a sua opinião aí, rapaziada, do chat aí, do YouTube que estiver vendo. Eu viajei. Fiquei respondendo vocês aqui, nem vi. O que aconteceu? Boa noite, Pupu e chat. Boa live para nós. Ah, tá. Tá, a gente não... Ele não fez nada até então, pelo visto. Boa noite. Beleza? O cara não sabe. Ah, tá levantado. Descobrimos por quê. Deve ter levantado. Deve ter levantado por causa do vento. Tá, tá filmando. É, rapaziada, os caras... Tentei dar o Miguel... É isso que é foda, mano. É isso aqui que eu falo. Agora eu não sou mais polícia. Agora eu também posso rasgar o verbo aqui com vocês. Mas quando vocês perguntam se o policial pode perguntar e por que ele pergunta se o cara tá filmando, é isso aqui. Eu vou falar a verdade pra vocês. Acontece muito, mano. Todo dia tem policial abordando alguém. Nunca fiz, tá ligado? Mas já ouvi falar. Mas todo dia tem policial abordando alguém. Vê que o cara é de boa. Pô, irmão. Tu é de boa. Não vou te mutar não, tá ligado? Abaixa essa moto, tal. Se fosse um policial de trânsito ia guinchar a sua moto, tal. Tá ligado? Vai lá. Agora isso que é foda. Tu para o cara, o cara tá filmando. Provavelmente o policial mandou ele desligar a câmera e falou pra ele. Irmão, eu vou te liberar. Mas você não posta esse vídeo, não. Aí o filho é da puta. Vai e posta o vídeo, cara. O cara acabou de postar e botou aqui falando com os dois policiais prevaricar. Se descobrirem quem são esses policiais, o cara perde a fada, mano. Não sabemos se ele foi mutado ou não, tá vendo? Se o cara foi mutado, pelo menos, policiais não incorrem em nenhuma punição, tá ligado? Mas porra, mano. Vamos supor que os caras fizeram o famoso jeitinho brasileiro. Tem gente boa, mano. Vai embora lá, tá ligado? Foda, velho. A gente não quer atrasar o lado de ninguém, mas aí o cara atrasa o lado dos policia, tá ligado? Durante o patrulhamento, a equipe avista dois indivíduos em uma moto que dobram a esquina em alta velocidade. Até mesmo com a sirene ligada, os indivíduos não param a moto e seguem em alta velocidade. Olha, na mira de novo. Na mira para acionar eu. Esses dias eu chamei o... Esses dias eu chamei o Madalhano de Micaela mesmo, mano. Eu vi o Madalhano no chat. Ô, Micaela. É porque, mano, o nick da Micaela começa com o M, o do Madalhano também, o do Madalhano fica rosa no chat e o da Micaela também. Igualzinho. Parecido. Sacola com tablete de mac... Uh, bingo! Bingo! Já passa o grampo que boiou E aí, essa droga aqui não é a tua? Não é a tua? Não é minha não Esse aqui tava na rua É de quem? É minha Moleque, os dois Fiquei sentado, sentado, bora Aí eu apontei aí, tô ouvindo ainda Senão eu vou voltar pra pegar O cara perdeu um segundo e já era Olha o show, olha o show E era quem? Se não sou eu, é o outro, né? Tá botando a culpa no outro ali já O bambu, o senhor não faz isso não O bambu não era eu não Agora ele tá chorando Na hora de fazer merda faz Na hora de ser preso não vai Você pegou essa droga onde? Eu tava com ela não, senhor E era quem? Era ele aí Quem que tava pilotando? Eu que ia pilotando, mas ele e o tatuando O cara foi com a droga, né? É dele e o outro não é minha não O senhor é dele aí, ó É dele aí, ó Quer dizer que tu queria fugir da gente, é? Tá um jogando no rabo do outro É não? E como é que acelerou aí tu caiu no mundo Não, vou escapar Isso foram acontecer na delegacia Todas as medidas que a cabeça foram tomadas Aí tu já sabia que ele tava com a droga, sabia? Sabia, pô Por que que tu acelerou? Eu não ia nem atrás de ti Aí eu vi tu dando um corte na Hilux Sei lá, aquele ali tá errado Tu te apavorou Aí pronto Tá em quadro Eita porra Tá em quadro Enquadra aí, ó Olha o outro com a mão na cintura Tira a mão na cintura Corno do caralho É, primeiro em quadro Minha curiosidade sobre este enquadro É que estava sendo transmitido ao vivo Para o programa Brasil Urgente Por uma equipe de TV Que estava acompanhando os policiais Maravilha Os ladrões estavam atrás de uma quadrilha Que realizava sequestro relâmpago na região Obviamente o motocicista filmando Não fazia parte da quadrilha Maravilha Graças a Deus, né, irmão? Já tinha me cagado todo Tanto é do tipo que ia deixar a mão do policial suja de bosta Na hora da busca Na hora de colocar a mão ali no meio das pernas Ia sentir o... Aí é foda É isso aí, galera Tomamos em quadro Reportagem de tudo Reportagem de tudo Tá famoso da Atena Por enquanto Reportagem Aí, ó Até reportagem teve da Atena Aí, vai ficar famoso A pessoa da Atena, hein? Se o da Atena tampou o rosto agora, mano Eles mostraram Que quadro da hora, cara Nossa, que top É, ó Que legal Cidadão de bem É isso aí, mano O cara fica feliz Porque tomou em quadro A equipe recebe informações De dois indivíduos E uma Triumph Tiger azul Estaria trafegando pela rodovia Tá bom A Triumph Tiger é uma das motos mais visadas pelos bandidos Se esse escar vai levar Se esse escar vai levar, foda E você é mão no guidão Se esse escar vai tomar Não, não Posso colocar Se esse escar vai tomar Essa daqui é uma abordagem nível 3 Vamos botar aí, né? É uma abordagem de indivíduos suspeitos Aonde eles acreditam que os caras podem estar cometendo roubo Ou coisa do tipo Então realmente é uma abordagem mais enérgica Entendeu? Adrenalina Dá pra ver como é que o polícia tá O indivíduo diz que a moto é do tio dele Mas parece que não lembraram o nome Porra, aí é foda Mas é o que eu sempre falo A abordagem é enérgica Mas depois que ficou constatado Que os caras não estão armados Você já dá uma relaxada Não fica mais naquele tom Agora a gente ainda tem a preocupação Da moto ser roubada E os caras tentarem correr Mas o perigo Tu já descartou Minutos depois Várias mentiras depois Tá aparecendo O bagulho aqui Chassi nu Zero Zero Aqui No bagulho aqui De qual estado que essa moto aí Parar Ih, a moto é do tio Mas a moto E ela é do Pará Essa moto é bomba Campeão, você vai lá pra base Você vai dar um jeito de carregar E você vai ligar pro seu tio Se você não ligar pro seu tio Você vai ser preso Não 5085 5085 Campeão, é B.O. isso aí? Fala logo Fala logo, caralho É B.O. essa porra Ô Que que é esse caralho Fala logo Ah, agora o cara falou É B.O. é B.O. Tem aqui É nem nossa Hã? É nem nossa É B.O. Pegou de quem, caralho? Ah, eu entrei Eu trabalhei na internet Hã? Ah, agora a casa caiu Agora admitiu que a moto é B.O. Põe na internet Vai Põe o celular em cima aí Põe a mão pra trás Na moral Atrás aqui, ó Fica de boa, caralho Vai, vai Esse pi não tá adiantando muito Vai, vai, caralho Depois do que? Agora que sai o pi Caramba, senhor Vai estragar o nosso Natal, mano Põe a mão pra trás Poxa, o cara tá andando com a moto roubada E quer que o polícia faz o quê? Fogo, vai Por enquanto você vai ser tratado na moral Se começar a embaçar Vai ficar ruim Beleza? Qual que é o B.O. da moto? Não sei É roubada Olha a adrenalina do polícia Tá vendo? O policial já tava respirando normal Na hora que cantou que era roubada E o cara admitiu Olha a adrenalina como já sobe de novo Não é não, senhor Não é o quê? Não, senhor Comprei, mano Comprou de quem? Comprei na internet Então Você vai ligar pra quem você comprou Beleza? Fica de boa Vou deixar o bagulho Fica de boa Vai lá Fica no canto É receptação Receptação Tu vai assinar o bagulho lá E vai sair Provavelmente O Brasil é fácil Assim Fica de boa Fica de boa Fica de boa Federal Nem sempre a abordagem tu já chega enquadrando Polícia preferiu parar e averiguar o cara Tipo Fica de boa Fica de boa Fica de boa Obrigado.